Opa! E aí, tudo bem? Mais uma dica especial para você que tem seu canal no YouTube. Uma das ferramentas formidáveis que o YouTube te oferece é a possibilidade de deixar um botão de inscreva-se. Ou seja, sempre que uma pessoa está navegando pelas suas redes sociais ou onde quer que você tenha deixado um link de divulgação, essa pessoa vai poder clicar num simples botão e ir para o teu canal. Mas melhor que isso, ela não vai apenas para o teu canal, ela vai para o teu canal já com uma tela abrindo na frente dela e uma mensagem dizendo, inscreva-se no canal. Ou seja, aí está o gatilho. Esse é o gatilho necessário para que as pessoas que estejam sendo direcionadas por diversos canais de divulgação, seja você mandando pessoas do Facebook para os seus vídeos, do Instagram para os seus vídeos, do TikTok para os seus vídeos, todos que vão sendo direcionados por essa rede, acabam chegando até o teu canal. E o melhor, aumentem muito a possibilidade deles se inscreverem no teu canal. E isso vai te trazer mais inscritos, mais visualizações e a tendência de você ter um crescimento naturalmente melhor aí no canal. É uma dica simples, muita gente já utiliza, você já deve ter se deparado em alguma ocasião que você clicou no link e apareceu o botão para se inscrever no canal antes de acessar o canal para ver o vídeo que você estava interessado. E é isso aí que nós vamos fazer. Eu espero que essa dica seja muito boa para você, se você ainda não tem isso aí implementado no seu canal. Aproveita para dar aquele super like e se inscrever no canal que você vai estar fortalecendo e eu também vou estar crescendo junto com você. E bora para o vídeo! Pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é estando no canal, você vem aqui dentro do teu painel do estúdio, do YouTube Estúdio aí, e você vai em personalização, ok? Em personalização você vai aqui nas informações básicas do seu canal e você vai copiar esse link aqui do teu canal. Tem um botãozinho direito aqui, clica em copiar nele. Esse aqui é o endereço do teu canal. Feito isso, você vai numa aba do seu navegador de internet, coloca o link do teu canal. Atrás dele você vai colocar o seguinte códigozinho, que é ponto de interrogação, você vai escrever sub, underline, que é o tracinho embaixo aí, né? E confirmation, aí ó. Igual a 1. Você pode fazer isso aqui manualmente e copiar esse link aqui. Agora você vai copiar esse link, ctrl-c, né? E você vai colocar esse link nos botões ou nos sites que você tiver e esse link vai fazer com que a pessoa seja redirecionada para o seu canal e já apareça a opção de inscrição para ela. Vamos fazer um teste? Vamos dar enter aqui. Ó, vou dar enter. Eu vou deixar esse link na descrição também para que você possa utilizar essas palavras e não precisa se inscrever. Olha só, a pessoa acessou o canal, já apareceu a opção confirmar a inscrição no canal, então ela vai ter a opção de cancelar ou de se inscrever e daí depois ir assistir teus vídeos. Mas isso aumenta em muita probabilidade dessa pessoa estar se inscrevendo no teu canal, tá? E isso vai ser ótimo para você. Eu ainda tenho mais e melhor para você. Nós temos essa opção aqui que pode facilitar para você, ó. É este site. Você acessa aqui, ó, este endereço, entende.com, aqui com Y, e aqui ele é um gerador de link. Então você, basta você pegar o seu link do seu canal, vou copiar novamente aqui, retorno no site entende.com, ctrl-v aqui para copiar e gerar. Ele já gera aquela sequência que nós tínhamos colocado lá, que é ponto de interrogação, de interrogação, sub, underline, confirmation igual a 1. Prontinho, você clica aqui embaixo para copiar o link, tá? E ele vai te fornecer já o link prontinho para você levar para as suas redes sociais. Vou mostrar um exemplo da minha aqui, por exemplo. Eu tenho aqui nessa minha conta do Instagram o Linktree aqui, ó, que é o gerador de links aí para você colocar vários links aí na página do seu Instagram. Eu vou fazer um videozinho sobre o Linktree também para vocês. E aqui está, por exemplo, o Linktree com alguns caminhos para nós levarmos aí para o nosso público, né? E aqui eu tenho o Digimax Tutoriais, que é o canal que nós estávamos olhando lá. Se clicar nele, você vai ver que tem já a mesma tela com a solicitação de inscrição no canal. Prontinho! Às vezes demora um pouquinho para aparecer, né? Pessoal, dica simples, dica rápida. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que ajude vocês a ganhar bastante inscritos aí no canal. Então, deixa aquele like, aproveita para se inscrever. Eu vou trazer muita coisa legal para vocês aqui com dicas sobre YouTube, dicas sobre Instagram... Sob... Uh! Ah, não! Sobre Instagram, né? E vamos estar aquecendo a coisa e movimentando tudo aí para que vocês possam levantar as redes sociais e os canais, ok? Então se inscreve, deixa aquele like, conto contigo, um grande abraço! E tudo de melhor na sua vida! Fui! E tudo de melhor na sua vida!